Oi meu povo, a gente conta com a Ju, estou de volta com mais um vídeo aqui para o nosso canal Hoje é dia de festa né galera, hoje é aniversário da Tatá e da Tayane né Apesar de o Biel ter esquecido que hoje também era aniversário da cunhada né Foi muito engraçado, aí vocês vão poder conferir aí na bio que a Thais compartilhou E também avisar para vocês que a mãe e a irmã e o Kelvin chega dia 28 agora desse mês né A Thais falou que já comprou as passagens e ela falou na beagle anterior que a mãe ia passar uns dias né Fazendo aquelas comidinhas gostosas aí que ela falou que está com saudade Então espero que vocês gostem aí do pedacinho da beagle tá bom Se inscreva no canal, compartilha e bora para a live E aí 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 Eu vi achei muito engraçado Mano já foi agora eu mandei pra ele Nossa, acabei de ver chapéu demais Eu ri demais velho E tem o anterior desse, olha o que você vê que engraçado Acho que já apagou Um vídeo, meu Deus, eu ri demais Da aranha? Da aranha cara Como pode E é verdade O cara se batendo velho Não, isso aí dá mano Ai que aflição Mas como que não vai sentir Agora puxou os rios Tchau, tô falando Já pude mais eu agora cara A foto de le... E é muito real né A legenda pra o que... E aí E da BAI Ela ainda tem a cara já da BAI Não Acho que só tiramos Aqui ó, deixa eu mostrar de perto Ó como eu fiz uma makezinha Deixa eu botar na luz ó, todas só no sitilante aqui eu borrei, ó pronto aqui eita vou levar nada daqui o bem disso você tem que passar ah menino, esqueceu o principal blush como que a pessoa esquece o blush, cara isso que ganhou menino, olha aqui gente menino, todo trabalhado no blush Jojo Jojo expostou o story isso dói nele quem não sabe deixar nisso fico só precisando desses story pai e mamãe hoje é aniversário da Tayhune também pode botar para isso pra ela cara, esqueci todo mundo esquece, né? é verdade, velho aniversário da Tayhune, filha eu nem falei com ninguém ainda lá de casa nossa, velho aniversário da Tayhune também, velho você não tem foto com ela, né? não ah, deve ter daquele final de semana daquele Réveillon, quer dizer mas puta foda é achar agora é nas marcações ela não te marcou, não? e o nível dela vou ligar pra lá mais tarde tem que achar aqui o que é grande dela Tayhune Reis pai, mas amanhã só fica postando as coisas não é eles que postam não certeza a única coisa vai saber postar vídeo repostar me marcar é com T.H.? onde? é com T.H achei é olha isso aqui, velho lindo, né? olha que coisa mais linda, gente quer ouvir bebê? porque quem cresce, né, velho? olha que delícia, gente foi eu que botei porque eu pinto pra fora eu falei ah, postar isso com o pinto mostrando não aí eu botei o macaquinho que eu achei tão linda a foto aí eu postei no meu feed até eu lembro muito belezinha, né? oh, lá estão é, agora tá assim, ó era daquele jeito agora só anda a remota ah, é, com certeza só anda a remota da amiga as respostas na ponta da língua você viu isso aqui? não não, eu não sei porque tá aí tira essas fotos dele feia olha aqui, velho tá puto, não quer tirar foto olha o sorrisinho com o papai noel esse aí você viu, né? é, esse eu vi olha lá, velho olha, velho olha aqui o pai a galera chata eu, gente quer ouvir? quer ouvir? é muito engraçado é um meme tá aqui, vai tá aqui, né? dia 28 vai vir? já comprei a passagem olha aí, vai vir com quem? com minha irmã e minha mãe só vai vir puxar tá na felicidade, amor ah, imagina, né? agora que ela vê, né? ah, ele curtiu muito, velho tá super feliz nossa, ele curtiu demais vai ver Gabriel agora ele tá maior ele tá mais... não, vai mudar muito cada vez que a gente vê ele agora vai tá muito diferente gente, eu tô muito barbizinha olha, eu coloquei uma viseira que eu tô muito praiana olha que viseira linda, não? será que tem que apertar mais? repara hein? será que aperta mais ou tá bom? enfogado, tá? ah, tem que ficar justinho se não caiu, já acabou o povo fica aqui, ó lembrando dessa aniversariante aqui esquece da outra, né, Tayane? não, é todo mundo tá esquecendo ó, Tayane manda lá, tá não, seja aniversário da Tayane também, cara vocês são gêmeas até eu esqueço, velho ô, velho, é foda tudo de bom acho que até ela esquece saudade, hein? comi água junto, hein? é, até ela esquece eu acho que eu vou comer eu já não ligo o metade pro aniversário, não, viu? ah, eu ligo sei lá eu ligo um, beijos vai ser meu terceiro aniversário na pandemia o meu também é o seu terceiro na pandemia tipo, perdeu aquele encanto, tá ligado? se eu tirar a bingo eu caio, ó pronto tá para o rolê de hoje já estou aqui biquíni, ok botei essa cama essa saída de praia ela tem um negócio que fecha aqui, ó mas eu não tô afim vou assim mesmo aberta bem livre bem livre let it go eu não tô afim